Música Bom dia galera que gosta de tomar um cafezinho Clã Hollow na área buscando 100% Aqui não é o canal da destruição Que é o Pilgrim de Cop Mas aqui tem destruição também Mais uma guerra ganha aí pra gente 96 a 67 Conseguimos aí vários 100% em CV10 Vou dar só uma passadinha aqui só pra vocês dar uma olhadinha Aqui o Marina U Meduino Eu E teve mais PT aí também Esses 3 aí foram os 3 mais top Mas isso aí vocês vão estar vendo nos vídeos do resumo da guerra Que não deixe de deixar o like aí pra galera E agora hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer layout anti-lava Primeira coisa É Vocês tem que espalhar bem as anti-aéreas Não pode deixar duas anti-aéreas junto Se vocês deixarem duas anti-aéreas junto Com certeza o cara vai entrar por ali Com o golem E os heróis pra estar pegando essas duas anti-aéreas E pra estar tirando elas Tenta deixar elas o mais Separadas possível Porém elas não podem estar também Muito separadas Tem que estar num Num limite bom Outra coisa É Semelhante com Os corredores Que a rainha fica mais centralizada Contra a lava também Porém vocês não Não deixem ela Tão centralizada assim Por exemplo Deixa ela mais Na diagonal Do mesmo jeito que eu tinha falado nos corredores lá Por quê? Porque se o cara vier pegar essa anti-aérea aqui Ele vai levar a rainha Agora se ele vier pegar essa anti-aérea aqui Ele vai levar a rainha Um pouquinho mais difícil Porém se você deixar aqui Tem chance dele levar as duas anti-aéreas E a rainha ainda Daí Vai ficar muito fácil Só vai ficar duas anti-aéreas Pra ele poder estar fazendo o ataque com lava É Outra coisa É deixar sempre assistir a X-Besta pra cima Sempre Em todas as ocasiões E deixa ela pra cima Não compensa deixar ela pra baixo Outra coisa que eu vou estar passando pra vocês São as As torres do mago A galera Coloca as torres do mago Do lado da anti-aérea Coloca as torres do mago Na frente da anti-aérea E eu vou estar falando pra vocês Que isso aí é É errado fazer isso Por quê? Se o lava vier por aqui Por exemplo Por esse quartel aqui Por esse coletor Na hora que o lava passar pelo mago O que vai acontecer? Ele vai chegar O lava vai chegar na anti-aérea O mago vai virar pra lá Vai ficar atacando lava E os balões vão vir por aqui por trás E vão destruir o mago O mago nem vai fazer nada E o mago é uma das principais defesas Que Que defendem Contra O ataque de lava e balão Então vamos estar colocando os magos Mais Distante das anti-aéreas Fora do raio Porque depois que o lava passar Sair do raio dos magos Os magos vão virar pra frente E vão atacar os balões E eu estou fazendo De um jeito Tem gente que está falando Que os magos assim Ficam muito expostos Tem um jeito de estar colocando eles Eu estou colocando dois magos pra dentro Dois magos pra dentro Com a bomba dupla Pra já pegar os corredores E as XBs Eu ponho dois magos pra dentro E dois magos pra fora Sempre Porque por trás Eles podem ficar perto da anti-aérea Por que? Porque na hora que o balão chegar aqui Com o lava Ele vai atacar os dois O balão e o lava Não vai atacar só o lava Não vai ficar distraído E outra coisa importante Que a galera coloca Sempre do mesmo jeito Mas coloca do jeito errado São as armadilhas As armadilhas são importantíssimas Não adianta nada você colocar Uma armadilha vermelha Uma bomba aérea Perto da anti-aérea Por que? Porque o lava vai passar aqui Não vai nem Fazer cosquinha nele Então vamos estar As bombas vermelhas Tem que colocar Por lado de fora Pra pegar os balões Mas lógico Fora das rotas Das anti-aéreas Você não vai deixar ele Na reta da anti-aérea Tenta deixar ele mais Pra fora Assim num lugar Que o lava não vai passar Daí você tem que estar Analisando aí Depois que você tiver Feito o layout As armadilhas São as últimas coisas Que vocês vão estar colocando E a armadilha De bomba preta Essa armadilha aqui A galera põe assim Em CV9 Um em cada um E eu vou estar Falando pra vocês Que isso aí é errado Por exemplo Se o cara vier e tirar Essa anti-aérea aqui Os lava não vão passar ali Eles vão passar Só nessas outras três aqui Então o que Essa armadilha aqui Vai adiantar? Não vai adiantar pra nada Então Aonde você estiver Colocada a rainha Vocês não vão colocar Bomba preta Vocês coloquem A bomba preta Assim ó E daí na hora Que o lava Vier daqui pra cá Vai pegar essas duas Na hora que ele vier Daqui pra cá Vai pegar essas duas Entenderam? Assim você usa As quatro bombas De modo mais sábio Vai ativar As quatro bombas Os lava Outra coisa Que eu vou estar passando Pra vocês São as caveirinhas Do mesmo jeito Que ela protege Os golems De pegar a rainha Nos corredores Eles também vão proteger De pegar a rainha No ataque de lava Que a rainha É muito importante Se você não pegar a rainha Não tem como dar 100% Você vai ter que contar Com a sorte Da rainha Parar embaixo De uma defesa E os balões Irem lá E destruírem ela E você não pode Ficar contando Como eu já falei Você não pode Ficar contando Com a sorte Tem que ir ao ataque Pra destruir Vou estar falando também Sobre os dois ataques De lava Que o pessoal Está usando aí Um que é jogar Os cinco lavas E estar Jogando os balões Com quatro furas Esse ataque aí Só dá certo Se os magos Estiverem Do lado da antiaérea Ou na frente Porque vai ser Aquilo que eu falei Os lavas vão puxar A tensão E os balões Vão entrar Outra coisa Que atrapalha muito Fazer a base Muito simétrica De um lado Igualzinho O outro Isso aí ajuda demais Na hora que o cara Fora atacar desse jeito Jogar os cinco lavas E os balões Então não faz A base simétrica Faz a base Tudo torta Tudo feia mesmo É o melhor jeito Que tem E outra coisa São as O outro ataque É o Golava O que é o Golava? É o ataque Com golems E os heróis No caso Vai ter que ter Os dois heróis Para estar fazendo Esse ataque Enquanto os cinco lavas Não precisa de nenhum herói O Golava precisa dos dois Por quê? Porque o rei Vai pegar a rainha E a rainha Vai pegar a antiaérea E já limpar algumas defesas em volta Isso é bastante usado em CV10 Mas em CV9 É uma tática infalível É quase impossível Segurar essa tática Se o cara souber atacar Em CV9 O que consiste esse ataque? Você joga o golem Aqui para pegar a rainha E joga uns magos atrás Já vai limpando Daí depois você joga um pulo Pega a rainha E ser mais usado Quando a rainha Está bem centralizada mesmo Ela está bem centralizada A galera usa isso Daí você joga um pulo E um raio Nas trocas do castelo Nisso você joga Os heróis junto E o raio junto O rei vai pegar a rainha E a rainha vai pegar A antiaérea Depois entra com os lavas Daí que vai entrar Essas bombas aqui Que vão destruir os lavas Muito rápido Não vai dar nem tempo De os lavas ficarem vivos Porque o balão Está chegando A antiaérea E é bom fazer Um layout grande Também Em CV9 Contra lava Por que? Porque um layout grande E os balões Vão viajar bastante tempo Para estar chegando Numa defesa Na outra Mas não vão fazer Também um layout Muito gigante Porque daí vai facilitar Para golem Mas daí Isso aí na próxima hora Eu vou estar explicando Para vocês O ataque contra GoWhip E GoWhip Vou ficando por aqui Esse vídeo aí Espero que tenha ajudado A galera Qualquer coisa Eu estou lá no Facebook Thiago Marques Só chamar eu Eu estou ajudando A galera aí Estou analisando O layout Qualquer dúvida É só perguntar Para mim Ou pergunta Aqui nos comentários Do vídeo mesmo Eu vou estar respondendo Eu vou ficando por aqui Porque está na hora De tomar aquele cafezinho Para eu acordar E ir trabalhar Bora tomar um cafezinho Então Falou galera